E na primeira pesquisa divulgada após o início das campanhas eleitorais, iniciadas no dia 16 de agosto, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa, do PSDB, lidera a disputa com relativa folga, conforme o levantamento da Infoque Comunicação, Jornal Boque News. Ao todo, foram 1.200 pessoas entrevistadas, acima de 16 anos, eleitores em Santos, entre os dias 12 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais, para mais ou para menos. E na pesquisa espontânea, onde os entrevistados citam os nomes por escolha própria, os indecisos somam 55,3% dos votos, os que vão anular 15,4%. Já o prefeito Paulo Alexandre aparece com 22,7% das intenções, seguido por Marcelo Del Bosco, do PPS, com 2,3%, e Karina Vitral, do PCdoB, com 1,1%. Também são citados Paulo Schiff, do PDT, e Débora Camilho, do PSOL, ambos com 0,6%, além de Edgar Boturão, do PROS, com 0,2%. E os outros, 1,8%. Já na pesquisa estimulada, onde o entrevistador apresenta um cartão com os nomes dos candidatos, os indecisos caem para 37%, os que vão anular 14,4%. Já o prefeito Paulo Alexandre amplia para 36,7% das intenções de votos, seguido por Marcelo Del Bosco, com 5,3%, Karina Vitral, com 2,3%, e Paulo Schiff, 2%. Na sequência, surgem Edgar Boturão, do PROS, com 0,9%, Débora Camilho, do PSOL, com 0,7%, Genival Bezerra dos Santos, do PSDC, com 0,5%, e Hélio Alite, do PRTB, com 0,2%. Quando comparado apenas com os votos válidos, excluindo-se os indecisos, brancos e nulos, o percentual do prefeito sobe para 75,8%, contra 10,9% de Marcelo Del Bosco, 4,7% de Karina Vitral e 4% de Paulo Schiff, ficando os demais com menos de 5% dos votos válidos. Já para vereador, mais da metade do eleitorado ainda não escolheu seu candidato, e 24,1% disseram que não votarão em qualquer nome. Dos 11 mais citados que estarão efetivamente concorrendo às eleições, oito já são vereadores. Os mais lembrados são Kenney, que lidera com 4,1% das citações, seguido por Banha, Pastor Roberto de Jesus, Carabina, Boquinha, Manuel Constantino, Benedito Furtado, Sadal Nakai, Cláudio Alonso, Fabiano da Farmácia e Thelma de Souza. E a pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral com o número 06178-2016. E os dados completos podem ser acessados em bocnews.com.br pesquisas. A reportagem completa sobre essa pesquisa está disponível na edição deste final de semana do Jornal Boc News. Jornal Boc News.